Nossa, olha isso, tem o Batel Pack, outro brinquedo que a gente pegou foi esse super relógio do Yo-Kai A gente tem também pra abrir o Zex Storm Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já escreve nos comentários Cheguei! Aonde vocês chegaram? Ah, chegando no brinquedo, meus assos de brinquedos Galera, a gente vai abrir todos os brinquedos que a gente comprou na super oferta da loja de brinquedos Toys R Us Olha o que esse tem Qual é esse? Esse é de soco Esse é de soco? Da luta livre? Nossa, olha isso, tem o Basil Pack Esse é da Batalha É da Batalha? São dois, tem o homem e a mulher Mas não tem um de um ser Outro brinquedo que a gente pegou foi esse super relógio do Yo-Kai Watch Olha o tamanho desse relógio aqui É super barato Super barato? É, mas lá no Brasil é super caro No Brasil é super caro? É, é o contato É verdade, a gente pagou muito barato nesses brinquedos A loja Toys R Us estava fechando Se você não assistiu o vídeo da loja de brinquedos, volta e assiste que a gente foi no último dia de fechamento da Toys R Us Tinha muito pouco Tinha muito pouco brinquedo, muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Tô confuso Muito ou pouco? Muito ou pouco? Ah tá Pouco Eu falei o último dia de fechamento, mas é o último dia de funcionamento da Toys R Us Funcionamento ou fechamento, Gui? Funcionamento Funcionamento, muito bem Fechamento, funcionamento, abertura? Deixa aí nos comentários o que é o certo A gente tem também pra abrir o Zack Storm, esse super kit, o Zack Over Vehicle Eu acho que é assim que fala, Gui É assim que fala? O Gui manja muito de inglês Zack Storm Zack Storm Depois temos o Power Rangers, Build a Megazord Parece um ET Eu acho que é um ET É um ET misturado com um robô É uma mistura, né Gui? Uma super mistura Temos a Super Pokébola Que a gente já abriu outro dia Se você não assistiu o vídeo da loja de brinquedos Do fechamento, aberturamento, encerramento, ligamento Assiste Que é um quebra-cabeça da Pokébola Aqui teve que tinha um quebra-cabeça que a gente montou no vídeo E por último temos o quebra-cabeça da Peppa Pig Que a gente também pegou na super oferta Do fechamento, ligamento, aberturamento Da Toys R Us Toys R Us está fechando Oh, sim, amor Vou abrir Ih, o Marcos dormiu Marcos Bom dia Ah, mas vou abrir esse A gente vai abrir esse primeiro? Sim Então a gente vai abrir esse, Gui Então vamos Então vamos Vamos abrir primeiro o Zack Storm Tá preparado? 3, 2, 1 Já E a beira Nossa, Gui, abre rápido, hein, os brinquedos Mais rápido do que eu Ele é muito profissional na abertura de brinquedos Pronto Eita Vai ter que puxar aqui, Gui Nossa senhora, muito acessório Deixa eu abrir Ih Ih, já voou, Gui Uou Ó Aqui tem uma arminha Que eu acho que é uma espada É um sabre, o que é isso? Isso daqui é uma micro espada Olha que legal, galera Essa daqui é a nave do Zack Storm Isso daqui parece mais um skate, né, Gui? É um skate ou é uma nave? Deixa eu ver Parece um super skate, nave, hoverboard É, então Então comenta nos comentários O que é isso? O skate é um nave Pra deixar nos comentários Eu acho que é um hoverboard E olha que legal Ele tem um míssil Quando a gente aperta aqui Olha o que acontece E quando aperta o segundo Ele abre, ó Ih, não tá dando É pra ver nada Pera aí Agora dá pra ver, ó Vou apertar E... Essa daqui é a espada Que veio também de acessório Que a gente colocou na mão dele, ó O Gui que montou Agora, agora Vamos pro outro Vamos abrir outro? É, vamos abrir agora Esse Esse? O alienígena é do Power Ranger Deixa eu ver a caixa Que bonita Uou Olha todos os acessórios que vem Vem um super alien Com cabeça de Saturno E esse daqui Que eu não sei se é o Megazord Ah, é pra montar o Megazord Então, então Então vamos montar Vamos abrir Uou Esse tem que fazer assim, ó Empurra daqui Uou 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 Esse daqui você faz assim, ó Isso aí é o Megazord Esse daqui pra gente montar, ó Eu acho que eu sei Eu acho que ele solta as pernas E os braços Eu acho que eu sei, Camila Você sabe? Vê se desencaixa Eu acho que é pro lado Ih, quebrou o pé Ah, não, mas tudo desencaixa Puxa pra fora aqui, ó Esse aqui pra fora Deixa eu te ajudar Galera, agora que a gente entendeu Esse daqui é o Alpha 5 É, porque é o que é Que é um alienígena Alpha 5 É esse que tá na caixa aqui, ó Vamos mostrar a caixa aqui Ó, esse aqui, ó Alpha 5 E com o Alpha 5 Vem uma das peças Desse Megazord aqui É Megazord que chama? É Megazord Uma das peças do Megazord É essa daqui Que é o corpo E só quando a gente compra Os outros Power Rangers Que vem as outras peças, ó Se comprar o Power Ranger amarelo Vem o braço esquerdo Comprar o Power Ranger vermelho Vem o braço direito O outro vem a perna E outra perna Até a gente completar A gente já tem o principal Que é o tronco O tronco do Megazord Olha que legal Vamos esse agora Você já quer abrir esse? E o legal Que esse aqui também Desmonta inteiro, ó A cabeça dele A gente faz assim, ó Plock Sai O pé dele, ó Plock Tchau E o outro pé Estupling Otuplé? É o tuplégui? Ou é outro pé? Outro pé E agora a gente vai abrir O Battle Pack Que é da coleção Smackdown Que vem dois lutadores A mulher e o homem Que eu não sei o nome deles Você sabe o nome deles, Gui? Sou, Gui Eu pensei que aqui tinha um drone Que você não vai não ter Nossa, o Gui é muito rápido Abrindo o brinquedo, meu Deus Que que é isso? Ele é muito experte Pronto Já? Vamos inventar um nome pra eles, Gui? Porque eu não sei o nome deles Vamos inventar um nome pra esse aqui primeiro Qual é o nome dele? Não sei qual Não sei Não, o nome dele é não sei Não sei Gostei Ah não, mas ele tem a letra B aqui na sunga, ó Olha a letra B na sunga dele Não tem a B na nome dele Vamos chamar ele de Bob? Tá bom Bob Músculos Olha, ele é muito forte, hein? Olha essas costas Nossa senhora Quero ver Ele treina muito, ó Acabei de descobrir o nome deles, Gui O nome desse daqui é Rick Flair Fala Rick Flair Rick Flair Muito bem Marcos Rick Flair Rick Flair Muito bem E o nome dessa daqui Peraí que eu não tô vendo Agora eu tô vendo O nome dela é Charlotte Como é que fala Charlotte, Gui? Charlotte Marcos Charlotte Charlotte Oi, baby E essa daqui é a Charlotte Olha como ela é forte também, ó Ela é forte igual ao Rick Flair Quem é mais forte? A Charlotte ou o Rick Flair? Comer nos comentários Como? Nos comentários O que tem nos comentários? É pra quem é mais forte Então deixa nos comentários Se você acha que a Charlotte é mais forte Ou o Rick Flair Eu acho que é o Rick Flair É o Rick Flair? É, eu também tô achando, ó Marcos Que brinquedo a gente abre agora? Esse da relógio Relógio? Qual que a gente abre, Gui? Esse Yo-Kai Watch O relógio gigante Olha isso É muito grande Olha isso Comparado com o tamanho da minha mão Ele é o tamanho da minha mão, Gui Agora vamos abrir? Vamos abrir? Sim Fala em 3, 2, 1 e já Go! Nossa, nossa, o Gui é muito especialista Eita Ele é um esporte Meu Deus do céu Eita Pronto, acabou Já abriu? O que é isso? É muita rapidez Vamos ver esse super relógio Do Yo-Kai Watch Nossa, ele é muito pesado Olha isso Nossa Olha o peso dele Eu sei Eu acho que eu sei como que brinca Quer que eu olhe o manual, Gui? Não Você já sabe? Eita Escolhe um Ah, precisa colocar as medalhas Entendi Deixa eu ver essas medalhas Essa daqui é um gato, Gui É Você sabe o nome dele? É um gato E essa outra aqui É um fantasma É um fantasma com livro, ó Acho que cada personagem Que você coloca aí no relógio Ele faz um som diferente, né? Olha que legal A gente abre o relógio Apertando o botão Ele já emite um som E agora a gente coloca Uma medalha Cada personagem emite um som diferente, né, Gui? É assim, ó Aqui por dentro? Ah, aqui Ah, bem no meio Achei Eita É uma galinha ou é um gato, Gui? Eu acho que é uma galinha, hein? Tava parecendo um gato É uma galinha com gato É um galo e gato? É Marcos, é uma galinha ou é um gato? Galo É um galo? É um gato misturado com gato Um galo com gato? É um galo galuto? Gato gulo? Galo gato? Galo gato É um gato galo 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 gato Agora a gente... Eita O galo gato gritou de novo Vamos colocar agora o do fantasma? Sim É muito grande pra você Nossa, Marcos Esse relógio é muito grande Nossa senhora Esse daí é um relógio Ou é uma caixa d'água? Meu Deus Eita Ativou Meu Deus Mas que relógio gigante é esse? Quem você gosta mais? Do gato, do galo ou do fantasma? E como é que funciona? Deixa eu ver Mostra pra mãe Galo gato Eita Meu Deus Eita É muito estudo Nossa E como é que fecha? É Ah, muito legal E pra colocar CD Tem que colocar um CDzinho aí? Sim Muito legal E a última coisa que a gente comprou na loja de brinquedos Taisa Russ Foi esse quebra-cabeça da Peppa Pig Só que esse daqui é da Laurinha, né Gui? É Vamos deixar a Laurinha abrir? Quer abrir, Laura? Ih, acho que ela não gostou muito não, Gui Ela gostou mais do outro Laura Laura É seu Aí Ó, tô precisando tirar o lático Eu vou tirar um pouquinho, ó Tá conseguindo, Gui? Nossa, é uma caixa de madeira Eu achei que ela é de plástico Olha o quebra-cabeça já vem aqui, ó Rasga isso aqui Esse Isso já é o quebra-cabeça, olha que legal É Vou tentar tirar sem desmontar assim Aí, Laura Olha o quebra-cabeça Nossa, pai, deixa eu comer minha bolachinha em paz O que que tem dentro dessa caixa, Gui? Isso aí Acho que é pra cá, né? Puxa aqui, ó Eita Meu Deus Mais quebra-cabeça, Laura Olha isso Ele é de madeira Olha que legal A gente vai montar isso? Vamos montar Mas acho que é difícil, hein? É melhor você montar um Olha o cheiro Olha que gostoso Cheira A Laura já tá montando, ó Gostou, Laura? Esse daqui é de qual? Mete legalzinho, pai Vai ser uma bagunça difícil E se você chegou até aqui, escreve nos comentários Cheguei 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 Não, cheguei era antes Ah, eu não sei É, brinquedos style Brinquedos style Ou loja de brinquedos style É, completamente qualquer Brinquedos ou loja de brinquedos? Não, ou toy star rush Toy star rush Compreendo brinquedos Toy star rush style Ah, galera E fica ligado no próximo vídeo Que a gente vai estar abrindo isso daqui Olha que legal A gente comprou um Beyblade É uma arena e um kit completo, né Gui? É, quais os lançadores e cadê o resto de peças? Ih, cadê as peças? Ó, o Gui já tem todos esses Beyblades aqui Que eu tinha comprado separadamente E agora a gente vai abrir Essa super caixa Que é um kit Beyblade Burst Que já vem com a arena E os dois lançadores Isso aqui a gente vai deixar pro próximo vídeo, né Gui? Senão o vídeo vai ficar muito grande É, super grande Muito grande E olha a bagunça, Gui É E agora? A gente vai ter que guardar tudo isso aqui Tá bom Você me ajuda a jogar no lixo as caixas? Sim Lembra de assistir o último vídeo Que a gente gravou na Toy Star rush Dia histórico Último dia de funcionamento da Toys Vai lá e assiste Que é onde a gente tá comprando Todos esses brinquedos Com uma super oferta Pra você ter uma ideia, ó Todos esses brinquedos que a gente mostrou no vídeo de hoje A gente gastou em todos juntos 11 dólares Se você não tá acreditando, assiste o vídeo E olha o que eu tô falando Pra quem tá chegando agora no canal e não sabe A gente tá aqui em Orlando, nos Estados Unidos Passando férias A gente já foi no Disney Animal Kingdom E no Aquário Sea Life Se você não assistiu o vídeo Volta aí dois ou três vídeos aqui no canal E assiste também E se você tá chegando agora Se inscreve no canal Que a gente tá postando vídeo todos os dias De segunda a sexta-feira A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, deixa um like Um beijo Um abraço Fui! Um beijo Abraço Fui! Um beijo Abraço Fui! Que isso no seu abraço? Um abraço Que era seu? Ah, que legal